Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Eu me formei como bailarina, como actriz e como música desde chiquita. O que acontece é que as primeiras oportunidades Eu me deixe em paz Eu me deixe em paz Eu ia fazer Rayuela, a versão de Ricardo Monti Em Pairo, do Teatro Independiente, dirigida por Jaime Cogan Antes havia feito La Oscuridade e da Razão Que é uma tragédia latinoamericana Também de Ricardo Monti Foi um salto forte Eu me deixe em paz Eu me deixei em paz Eu me deixei em paz Então, começou a passar isso De que, no segundo ano de estar fazendo o mesmo Se bem nos iba bárbaro e era muito gratificante Empecé a sentirme um pouco seca o alma E estrenar a extrañar O teatro de texto e a poesia Sempre me gostou muito a poesia E disse, bueno, se eu não me financio eu mesma Mis sueños e minha vocación Ou seja, que tenho a sorte de ter esta oportunidade Que é, bueno, ter uns ahorros Quem o vai fazer? Nadie E aí foi quando decidí ponerme a estudiar Canto novamente Digamos, prepararme como um deportista E sair da cancha Arrançar aí espectáculos propios, musicales Con todos E aí decidí arrancar também Digamos, presentarme profesionalmente como cantante Como autora também de canções E também com repertorios que sempre tiveram um conceito Sempre que é armado um recital Ou um espectáculo musical Há algo que vertebra a eleição desse repertorio E agora estou muito feliz Porque o sábado, este próximo Estrenamos aqui com o maestro Sergio Zavala Reestrenamos Em La Luna Canciones de Amor Que como o título indica Son canciones de amor Que te invitan a Amar A viajar Así A estar en ese estado de ensoñación Que por eso En La Luna Eu sou tudo o que recuerdo E você Tudo o que has olvidado Eu me muevo entre as coisas E entre fantasmas cansados Quando a cárcel se desarmou A penitencia foi amarte Não se fuga uno para trás Se fuga para adelante E o diablos Tiene uma cola Que não pode ocultar Por mais disfraz que te põe Sempre se te vai notar Eu sou tudo o que recuerdo E você Tudo o que has olvidado Eu me muevo entre as coisas Entre fantasmas cansados La verdade é ferro fiel Que vive en todas as casas Que muerde a quem não o atende E defende Al que o guarda O manjar que os corderos Soñam um dia a comer É o lobo crudo Com pelo vivo A punto de comer Eu sou tudo o que recuerdo E você Tudo o que has olvidado Eu me muevo entre as coisas E entre fantasmas cansados Eu sou tudo o que recuerdo E você Tudo o que has olvidado Eu me muevo entre as coisas Entre fantasmas cansados Entre fantasmas cansados E você Eu me la fiamo que eu vou entre as coisas E eu me la fio Eu me la fio No coração Obrigado.